E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram com promoções para ganhar dinheiro. Vale a pena participar aí embaixo, tem mais links para ganhar dinheiro. E aí embaixo tem uma novidade, o meu novo canal. Se você gosta de dicas, de tecnologia, reviews, vale a pena dar uma olhada nesse canal. Então, link na descrição e comentários. Vamos lá então para a primeira promoção, que é através da plataforma Cuponomia. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer e se cadastrar. Eles pagam R$5,00 já no cadastro. Você pode criar uma conta rapidamente com o Google ou com o Facebook. Bem bacana. Vindo aqui na página inicial, você entende melhor como é que funciona a plataforma. Ela te paga no cadastro e também você tem o ganho através de indicações. Então, vai indicando o aplicativo e vai ganhar dinheiro com os amigos e conhecidos ou até desconhecidos que você recomendar para a plataforma. Ele já tem indica aqui para você baixar o app. Tem o app para Android, o app para iPhone. E, além disso, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com os cashbacks e cupons. Eles trabalham com só 2 mil lojas. Então, assim, é gigantesco mesmo. Aqui embaixo mostra o cashback e aí você pode também encontrar cupons. Então, é uma plataforma bem legal. O link está aí embaixo para vocês. A segunda promoção é do Mercado Pago. É um sistema bem legal para que eles pagam bem. Link está aí embaixo para quem quiser se cadastrar. Eles pagam R$15,00 para você se cadastrar, que é um desconto. Então, você criou a sua conta, recebe esse bônus e vai pagar um boleto. Por exemplo, você paga pelo Mercado Pago e aí você ganha esse desconto. Então, aquele boleto que você vai pagar de luz, de internet, você paga com o Mercado Pago. Depois, você ganha seu próprio código, seu próprio link. Você convida seus amigos e cada amigo que se cadastrar e fizer um pagamento de um boleto e tal, também ganha os R$15,00 e você ganha R$30,00, tá? Então, assim, é bem legal, é bem pago. Conseguiu aí 10 amigos durante, sei lá, 1, 2 meses, dá para tirar esses R$300,00. Então, é bem legal. E, por fim, mais ou menos importante, a promoção do Banco Inter pagando 100 pontos, tá? Por a mil que você indicar, limitado a 40 mil pontos. Então, você vai criar uma conta, tem um link aí embaixo para quem quiser criar conta. E aí, você vai receber o seu próprio código, né? Tá aqui o meu código. Você vai recomendar para as pessoas e cada pessoa que se cadastrar, usando o seu código, você ganha os 100 pontos. E esses 100 pontos podem se tornar em dinheiro. Tem várias opções lá, você pode trocar por várias opções, realmente, dentro ali do sistema de troca. Então, é bem interessante essa promoção do Banco Inter. Antigamente, era uma promoção que pagava R$10,00 no cadastro, né? Eles trocaram por essa promoção de 100 pontos no sistema novo deles, sistema Loop. Beleza? Então, é isso. Na descrição tem os links. Tem também o link do meu novo canal. Dá uma olhada lá. Se você gostar, se inscreva. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.